O que é isso? Ah, é verdade. Você não mora mais aqui. Podemos nos despedir lá fora? Claro. Claro. Mas que idiota que eu sou. É aí que está a chave de tudo. Eu posso enveler que você não gosta. Eu entendo que você não concorde. Que eu tenha me casado com ela, tá? Mas você não pode desaparecer desse jeito, Sebastião. Você tem 11 anos, garoto. 11 anos. Você fugiu do motorista. Você faz ideia de como isso é perigoso. Você é um menininho, uma criança. Se acontecesse alguma coisa... Eu queria ir, papai. Então precisa fazer as coisas do jeito certo. Me avisa. Aí alguém vai te acompanhar. Ou eu te acompanho, filho. Sebastião, eu confiei em você. Você lembra? Você lembra quando eu te devolvi os seus aparelhos? Hein? Mas isso que acabou de acontecer... Me faz pensar que eu não posso mais confiar em você. Perdão, papai. Vocês são a minha... O que aconteceu com o Nando? Como todos nós sofremos. Sim. Então? Eu não vou mais fazer. Claro que eu não vou deixar você fazer isso de novo. Além de ser seu pai... Eu deveria ser o seu melhor amigo. Eu gostaria... Mas, principalmente, eu quero que você saiba que eu te amo, filho. Eu te amo. Mas o que você fez... Tem consequências, Sebastião. Eu sinto muito, mas... Você não vai mais sozinho para nenhum treinamento. E o seu tablet, eu vou confiscar. Ouviu? Mas vamos continuar fazendo todos os deveres juntos, papai? Claro que sim, filhinho. Diego, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta o que quiser, meu amor. Mas olha, não vai pensar que eu estou te espionando, hein? Porque eu não sou dessas. Ah, eu não sou dessas. Eu não sou dessas. Que falsa. Você queria me espionar tomando banho. Ah, mas que safado. Claro que não. Eu não ouvi quando você estava conversando com o Nando na biblioteca. Ah, é? E o que você quer que eu diga? Se foi verdade o que você disse. É. E a coisa mais importante é se conectar com as emoções da mulher. Que ela se sinta à vontade. Ah, é? Pois é. Que brega. Ai, que coxinha. Que seja agradável. Ah, você aprendeu tudo, não é? É que essas palavras tocaram no fundo do meu coração. As suas palavras foram tão bonitas. Mas você sente isso ou só disse para o Nando para que ele repetisse para a namorada? Sobretudo. Se deixar levar pelo amor. É. É o que eu penso. É o que eu sinto graças a você. Nada que te quero. Nada mais desearia. Se pidiera um deseo. Que tu eras minha. Como foi que a minha suerte se cruzou contigo. Se a babá, a babô e o fotógrafo virarem namorados. E eu? Fico com o caminho livre. E vocês? Shhh. Depois da Enedina, eu me perdi. Eu deixei tudo, Manuela. E acabei vivendo na rua. O seu Nicolas me encontrou assim. Manuela, isso dói muito. Ele me encontrou sujo. E mal trapilho. Sem indignidade. Ele me resgatou, Manuela. O seu Nicolas me tirou das ruas. Aquele senhor... Que eu respeito tanto. Me tirou das ruas. Ele salvou minha vida. Desculpa incomodá-los, mas... Nós já vamos fechar. Senhores? Já vamos. Nós já vamos. Obrigado. Bom, Manuela. Antes da gente ir, eu tenho uma proposta. Bruno... Poderíamos ser namorados. Mas escondidas. Fernando, temos que conversar. E não dá pra esperar até amanhã, né? Quando nos casamos, você disse que faria todo o possível pra me fazer feliz. Se lembra disso? Sim, sim. É claro que eu me lembro. Bom, então parte do processo é beijar a babá? Espera aí, Isabela. Isso foi um mal entendido. Eu já te expliquei. Ah, sim. Um mal entendido muito conveniente. Você não acha? Desculpe. Eu lamento do fundo do coração. Te peço mil desculpas. Aceito suas desculpas, Fernando. Mas eu quero saber se é verdade que pretende cumprir com sua palavra. Eu não quero te castigar mais porque com certeza o seu pai te botou no cabristo, não botou? Sim. Pois é. Mas você sabe que o seu pai te ama, não sabe? E eu também, apesar de tudo. E eu quero que a gente continue sendo cúmplice, apesar de tudo. Mas tem que seguir as regras, tá? Fechado? Fechado. Você fecha comigo? Isabela, eu não posso mentir. Quer dizer, assim, mesmo que eu fizesse todo o esforço do mundo pra que você fosse feliz, ainda me falta uma coisa muito importante. E quanto a isso, eu nunca menti pra você, tá? Me falta... Me falta sentir amor. Eu sei. Mas concordamos que isso ia vir pouco a pouco. Sim. Acontece que eu não posso prometer que vou te amar. Então como? Como vai me amar se ama a Ana? Como? Não, 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 não. Mesmo que a Ana não existisse, Isabela, o amor não pode ser uma obrigação. Não pode ser forçado, entende? Dá-me dizer uma coisa, Fernando. Por que não deixa a Ana ser feliz com seu irmão? Perdão, mas o que é que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Está claríssimo, Fernando. Está claro que a Ana e o Diego poderiam formar uma família. Se você aceitar isso, Fernando, por favor, talvez assim entre a gente possa dar certo, não acha? Você vai ser minha família. Não é que eu não queira ela aqui, Nando, mas a Helena tem a casa dela, não é? Sim, mas a casa dela está vazia, não tem ninguém. Sei, eu entendo. Então me diz mais ou menos quanto tempo ela vai ficar aqui. Ah, eu não sei. Olha, ela precisa ficar perto de gente que ela gosta. E não só de mim. A Fanny também é um apoio para ela. Não podemos deixá-la sozinha, pai. Eu fico feliz que vocês queiram ajudá-la. Acontece que a Helena não está bem, filho. E isso também me preocupa. É, eu já sei. Filho, tenta entender. A Helena é uma mocinha com uma história muito complicada. Começando pelo que ela fez com você. Ela te usou. É, mas... Mas ela mudou. E nós estamos muito apaixonados. Eu só não quero ver você sofrendo outra vez. E muito menos numa cama de hospital. É a primeira namorada que você tem na vida. E os primeiros amores são geralmente muito intensos, filho. Eu só peço que você tome muito cuidado. É só isso. Sim. Olha, pai. Eu tenho que te contar uma coisa. A Helena e eu já... Já tivemos relações. Quando foi que vocês cresceram tanto? Boa noite, Ana. Boa noite, senhor. Eu ia ver a Fanny. Perdão. Eu só queria saber como foram as coisas no trabalho. Me too. Too? Ok. Me too, mas mais nice. Ah, me too. Me too, entendi. E aí, zerinho ou... Eu não entendo o que é zerinho ou um. Tá, pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Unidone e D. Zerinho. Ana. Vai você, tá? Ah, zerinho ou um. Não, não, não. Pode ir. Vai você. Amanhã eu falo com ela, tá? Algum recado? Sim. Diz que eu a amo. Mais nada? Diz que eu tô orgulhoso dela. Entra, Ana. Oi, como está a minha amiga preferida? Bem. Ai, eu tô muito cansada. Me conta. Eu até dormi no carro do Henrique sem querer, acredita. No carro de quem? Do Henrique, do meu chefe. Ah, no carro do Henrique. Ele fez o quê? Ele é uma boa pessoa? Sim. É? É, agora que eu conheço ele melhor, eu acho que sim. A gente tá se dando bem. Ah, não sei, garota. Não tô gostando disso, mas... Olha só, trabalhadora. Quem diria? Senti sua falta, sabia? Ai, eu também. Sinto muita falta de vocês. Posso te confessar uma coisa? Eu não sei, mas agora com essa apresentação, eu quero que o meu pai veja que eu sou capaz e que ele sinta orgulho de mim, sabe? Linda, tem uma fofoquinha. O quê? Acabaram de me dizer lá fora. É um recadinho que te mandaram e é justamente do senhor seu pai. Ele disse que tá muito, muito... Bom, como é que eu posso dizer no seu idioma? Seria bem super mega assim, orgulhoso de você, amiga. E que te ama. Obrigada. É, ele disse sim. Ai, Iona. Ai, esse ai suou meio como... Porque o leão ainda tá rondando por aí, né? É. Acontece que eu descobri que ele trabalha agora num restaurante como garçom. Ai, que bom, menina. Já tem trabalho. Isso é bom, mas... O problema é que ele me viu com o Henrique. E ficou tão chocado que ele deixou cair uma bandeja no gerente. Não me diga, Fanny. E ele foi mandado embora. Então não tem mais trabalho? Não. Ah. E eu não sei. Eu acho que foi um pouquinho minha culpa. É, um pouquinho só, né? Mas... Não, 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 não. Eu sempre digo que tem que acontecer, tem que acontecer. Ai, por ter que acordar a luz. Será que ela foi dormir com o pai dela? Essas crianças tão ficando tão mal acostumadas... Só o que eu te peço, Fernando, é que você me dê o meu lugar. Para o bem ou para o mal. Eu sou sua esposa. Eu sei, eu sei, Isabela. Mas de que maneira, né? Eu já tinha falado, não é digno que essa mulher, que a Ana, durma nessa casa. E que esteja a poucos metros daqui. Eu quero que considere o que eu te pedi. Que a Ana passe as noites na casa dela. Posso entrar? Pode entrar. Sabe o que eu acho, senhora? Tem toda a razão. A partir de hoje à noite, eu vou dormir na minha casa. Olha, Ana... Não, 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 senhor. Eu vou repetir mais uma vez, a senhora tem razão. Não é digno, nem para a sua esposa, nem para mim, que eu durma a poucos metros daqui. Então, acho que é isso aí. Eu acho que é o melhor para todos. E as crianças? Com as crianças não tem nenhum problema. Eu vou colocá-las na cama, como todas as noites. E depois, quando estiverem dormindo, eu vou para a minha casa. Depois eu volto, quando o galo cantar, para acordá-las e enviá-las para a escola. E acabou. Para mim, parece perfeito. Como a senhora não acharia perfeitíssimo? Bom, está combinado, né? Agora cada um para a sua casa. E Deus, na casa de todos. É... Bom, o que eu queria era buscar a luz. Não a viram? Não, não a vimos. Mas ela não dormiu aqui? Ela não dormiu aqui? Não, Ana, ela não veio. Nós não a vimos. Ah, então tá. Ela deve estar lá embaixo. Com licença, senhores. Ótimo. Problema resolvido, amor. Eu fiz isso mesmo? Não, é melhor assim, porque agora não vamos mais nos... Beijar por acidentes. Chega de confusão. Chega de tanto sofrer. Chega. Chega. Agora é outra coisa, mariposa. Chega. Vamos. Por que é que é um alegrinho, Bruninho? Que susto. Que susto. Bom dia, senhora. Tá muito feliz, garçom. Você acertou com a cozinheira? Não. Não, não. Nada? Na dica de nada? Nada? Na dica de nada. Então tem chance entre nós. Tem, tem sim. Vem cá. Quem quer um café? Quem quer um café? Quem quer... Café, café, café. O quê? O quê? O quê de quê? O quê de quê? O quê de quê? O que você prefere? Eu prefiro um docinho lindinho assim como você. Não, não, não. Como o seu Nicolas. O café com leite. Café com leite. Como o seu Nicolas. Mais vale um pássaro na mão do que dois pássaros vovoando. Tá, minha ararazinha. Mas volta logo, viu, bonitinho? Foi muito divertido. Muito divertido. E, dona Eolanda, mas você e eu não... Você que tá perdendo, burro. Manuela não está... Manuela! Manuela! Ah, Manuela. Oi, Bruno. Oi, pequena luz. Como está? E a Manuela? A Manuela? Eu também, que queria saber, mas... Ela não vai demorar. Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Lascurã. Estou procurando a Lulu. Sente-se, por favor. Obrigado. A Lulu não está no momento. Eu sou a Olivia. Como eu posso ajudá-lo? Bom, é sobre a Ana Leal. Ela está procurando a mãe dela. Ana Leal, Ana Leal. Ah, sim, lembrei, Ana Leal. Sim. Eu sou responsável por essa investigação. Bom, eu quero fazer todo o possível para encontrar a mãe dela. Então, como é que foi a noite de ontem, Bruno? É, ontem à noite? É? Bom, é que foi... Nos divertimos um pouquinho. Ih, como é que foi? Bom, bom, você me promete que não vai contar nada para ninguém. Ai, queridinho. Então foi muito boa a coisa. Quem te viu, hein, pinguizinho feroz? Não, não, não. Miau. Miau. Não, não. Aconteceu o que está imaginando. Não. O que acontece é que eu e Manuela decidimos ter um relacionamento. Ai, meu filho. Mas é em segredo. Ah, que isso? Ah, que isso? É em segredo. Eu preciso saber de todas as informações que você tem sobre a mãe da Ana. Eu mesmo quero começar outra investigação. Eu não entendo por que nós seguimos esse caso durante anos. Eu sei, mas com todo respeito, não foram muito eficientes. Eu só estou me familiarizando, mas eu posso garantir que é um caso muito complicado. Temos muito poucos dados e, com todo respeito, eu nem sei quem é o senhor para falar sobre esse assunto. Eu sou um homem que está completamente apaixonado pela Ana. Um homem que quer devolver a alegria de estar com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Eu sou um homem que está com a mãe dela. Amém.